Ei, você, você quer viver? Parece que você faz. Justo como eles queriam. Zombie, que era conhecido como Zombie U, exclusivo para Nintendo Wii U, agora chega aos consoles da nova geração. Um game de primeira pessoa cujo principal objetivo é se manter vivo num caos apocalíptico infestado por zumbis. Mas depois desse porte, será que o game está bacana nos consoles desta geração? Isso é o que você confere agora. Eu posso ajudar você com isso. Mas eu tenho medo, não vai ser fácil. Mas agora, se prepara para um tempo difícil. Além disso, boa sorte. Sejam todos os convidados. Tive! 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 apocalipse was gonna be fair e é isso aí gurizada estamos de volta aqui então com mais um vídeo no canal dessa vez trazendo o zumbi que nada mais é que o port de zumbi u né cara aquele exclusivão lá do nintendo u foi portado agora para os consoles né playstation 4 e o xbox one se não me falha a memória se eu não me engano cara eu não tenho certeza dessa informação mas eu acho que sim e a gente vai conferir né cara como é que tá o jogo então lembrando que ele tá gratuito aí na playstation store certo nesse mês de abril de 2016 então a gente vai ver como é que tá o bicho aqui cara aqui a gente tem um preview do jogo ó e é isso aí então cara vamos embora apertar x aqui aqui no menu então temos a campanha placa de líderes e opções vamos apertar opções aqui opções de comando temos aqui então ajuste de controle eu vou deixar destro certo temos como inverter o eixo y a sensibilidade a gente pode dar uma aumentada aqui cara vamos botar em 80% vibração sim ajuda para mira sim certo a gente tá conhecendo o jogo então qualquer facilidade é bom qualquer coisa que facilite é bom controles aqui a gente vê aqui então mapa né mapeamento do controle é bom dar uma decorada aí né mas durante o gameplay ele vai explicando não tem não tem mistério opções de exibição cara temos aqui opção de mira então vamos deixar ativado cdv vamos deixar 10% brilho 60% certo para a gente poder editar no sony vegas depois e exibição de legenda vamos deixar sim opções de som 100% aqui ó diário de estrategista no controle sem fio vamos deixar nos alto-falantes da tv certo conteúdos de bônus aqui a gente tem algumas coisas ó logotipo do zombi logotipo 2012 1980 certo eu ainda não vi qual é a moral disso aqui cara mas vamos deixar 2012 adesivo de bastão do clique do criquete nenhum punk não morreu isso aqui é adesivo do bastão cara vamos deixar algum aqui punk não morreu certo eu acho que é o bastão que ela pega ali depois ou ele né lembrando que isso aqui não tem um personagem fixo morreu já era troca de personagem vamos apertar o círculo aqui então vamos voltar não voltei para o menu campanha modo normal tá vazio aqui certo vamos fazer aqui um como é que é selecionar dificuldade o normal sobrevivência como deveria ser né frango para sobreviventes novatos sem participação no placar de líderes vamo no novo ano normal então né meu querido e vamo ver qual é que é que esse qual é que é esse jogo aqui né O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?